Passando aqui para agradecer o carinho, a receptividade, como a população maranhense me recebeu no interior do estado do Maranhão. Primeiramente, tivemos em governador Nilton Belo, lá uma grande festa, comemorando o aniversário do prefeito Roberto do Posto. Junto com a nossa pré-candidata Detinha, podemos sentir a alegria das pessoas em estar ali festejando aquela maravilhosa festa. Estive junto com o prefeito Zé de Dario, na abertura do Arraiá de Santo Guilherme. Arraiá esse que posso dizer que é um dos melhores e mais bonitos do estado do Maranhão. Dando seguimento ao grande trabalho da ex-prefeita Detinha, que lá ela implantou uma cultura forte e o prefeito Zé de Dario está dando continuidade. E em seguida, tivemos uma agenda começando no café da manhã em Rosário, junto com o nosso futuro prefeito William Seles. Um homem de caráter, um homem que tem realmente um grande projeto para Rosário. E tenho certeza que eu e o futuro deputado Hélio Soares estamos incluídos nessa proposta de melhorar a qualidade de vida do povo de Rosário. Em seguida, fomos até Cachoeira Grande, onde lá realmente a recepção foi de chamar atenção. Tivemos caminhada pelas ruas, motoqueiros, pessoas caminhando com a gente, mostrando as dificuldades do povo daquela cidade. Ao lado do nosso futuro prefeito César, um homem simples, com a força de Deus e do povo, nós vamos ser vitoriosos naquela cidade. E que sim, hoje nós podemos dividir, eu e o futuro deputado Hélio Soares, vamos dividir esse compromisso que o César tem com aquela cidade. Retornando aqui à capital de São Luís, tivemos a quinta escolinha do Sampaio Corrêa, um grande momento. Inauguramos a escolinha do bairro Maracanã. Lá realmente a gente vê a necessidade de conduzir esse projeto, projeto esse idealizado pelo nosso presidente Sérgio Frota, que está fazendo um grande sucesso. Temos ainda mais cinco escolinhas para ser inauguradas e com certeza vamos ampliar cada vez mais esse projeto, porque é um projeto vitorioso. Já no domingo, começando cedo em Araguanã, uma maratona de inauguração na companhia da nossa futura deputada Detinha, ao lado do nosso prefeito Valmir Amorim e todo o seu grupo. O que me chamou a atenção é que as pessoas começaram cedo lá no Centro Tontor, passamos lá pelo CC, o outro povoado foi Bela Vista. Tivemos uma parada para assistirmos o jogo da seleção lá no povoado Curva da Linha, onde lá também teve entrega de obra para aquele povo. E à noite já estávamos de volta na sede, fazendo a reinauguração, a reestruturação que o prefeito Valmir entregou para o povo de Araguanã, reabrindo um hospital de 20 leitos ainda mais ampliado, com mais qualidade. E isso foi muito bom o que aconteceu, pois as pessoas começaram e concluíram a noite com a gente. Aqui eu quero agradecer a companhia de todos e dizer que nós estamos na luta e com certeza no próximo final de semana faremos uma agenda ainda mais abrangente para que nós possamos estar cada vez mais junto de todos vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto